E nesse vídeo a gente vai conferir como montar um PC Game de R$ 1.500 sem ser taxado. Obrigado amigo, você é um amigo. A partir do dia 1º de agosto, começa a valer as novas regras, onde compras acima de 50 dólares no AliExpress e demais sites afins de importação vão ser taxadas em 60%, mais 17% do SMS, que na verdade no montante final vai dar quase 90% de taxa e vai inviabilizar muita coisa. Mas nem por isso a gente vai deixar de trazer PC Game barato nesse canal, um PC Game que roda tudo, e quando eu digo roda tudo, roda tudo mesmo, por apenas R$ 1.500. E detalhe, sem ser taxado, hein? Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar para você encontrar com confiança, Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo, TN25, para ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua key, clique em Menu Iniciar, Configurações, Ativar o Windows Agora, Alterar a chave do produto, Cole sua chave GVG Mall e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala, galera! Renan Gambares aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. Hoje a gente vem com um outro desafio aqui nesse canal. Se você não viu os vídeos recentes aí do canal, a gente montou um PC de R$ 1.000, utilizando um esquema parecido com o que a gente vai utilizar hoje, para montar um PC bacaninha, gastando pouco. E hoje a meta é fazer um PCzinho ali de R$ 1.500, tá? Aproximadamente, né? Obviamente, os preços vão variar de acordo com o dia que você está vendo esse vídeo aqui. Eu estou gravando um dia, ele vai sair no outro, mas está bem próximo às datas. E aí você já vai ter uma noção do que nos reserva no futuro. a partir do dia 1º de agosto, né, cara? Infelizmente, infelizmente a mamata acabou. Ou está só começando para outras pessoas, né? Vamos lá. Sem enrolação, vamos começar a montagem do nosso PC, tá? Bom, é um PC barato que a gente tem que enxugar o orçamento. Não adianta, né? Não adianta, cara. Tem que enxugar o máximo possível. Para enxugar o máximo possível, gabinete. Vamos utilizar gabinete usado. Você encontra gabinetes usados aí no LX, Facebook, qualquer lugar que for, na sua loja aí, na região onde você mora, você consegue achar aí em torno de R$ 20,00, galerinha. Vai por mim. Se você não tem condição de comprar um gabinete, cara, você vai acabar gastando uns 200, 200 e pouquinhos aí a mais na configuração desse PC. Se você tiver esses 200 a mais aí, vai. Vai na fé. Comprar um gabinete. Eu deixo aqui na descrição para vocês várias opções. Se não, pega um usadinho aí em R$ 20,00. Tá na ficha. Tá bacana. Próximo item, galerinha, vai ser a fonte de alimentação, tá? Eu sempre falo com vocês aqui nesse canal, cara. Não adianta ter um PC, mesmo que sendo de entrada, e colocar uma fonte ruim. Você vai se ferrar porque você vai ter que comprar outra fonte depois de novo, porque ou ela vai dar problema, ou vai queimar seu PC. Enfim, vai dar ruim. Vamos pegar já de uma vez uma fonte bacana, boa, e que ainda por cima você vai conseguir deixar o seu PC preparado para o upgrade sem precisar trocar a fonte. Já vai manter ela aí no upgrade, tá certo? Para isso, eu vou te indicar aqui no vídeo de hoje a Manser de 500 watts, que ela está saindo num preço muito interessante. Mas eu vou deixar também, de toda forma, outras opções de fontes de alimentação para vocês aí na descrição, tá? Todos os links vão estar juntos aí. E vou ter várias fontes para te indicar que são desse mesmo nível. Essa da Manser aqui está num preço legal porque é um custo-benefício bom. 80 Plus Bronze, PFC ativo. E é uma fonte que já foi até mesmo certificada aí pelo Teclap. Certificada não, é aprovada pelo Teclap, tá? Então vale a pena pra caramba aí essa fontezinha. Preço bacana, cerca de R$ 260, R$ 250. Tem promoções que ficam mais baratas, até por isso eu te convido a participar dos nossos grupos de ofertas. Tem o link na descrição ou nesse QR Code aqui pra vocês. Próximo item da lista, tô utilizando aqui um armazenamento, um SSD com um custo-benefício interessante, galerinha. Um SSD que a gente vai trazer de fora pra pagar mais barato. Sim! Teclap não vai ser tudo taxado? Não! Agora não mais, né? Agora não mais. Agora só as compras acima de R$ 50 serão taxadas. Então R$ 50 pra baixo a gente ainda consegue importar. SSD é uma coisa que a gente vai conseguir importar. E pra acabei que dentro do nosso orçamento escolhi um SSD de 500 GB, que vai sair em torno de R$ 90 a R$ 95, vai depender da promoção. Entra no grupo de ofertas pra não perder as promoções de SSD também. Vou estar utilizando esse aqui da X-Ray Disk. Custo-benefício, não dá problema. É um SSD confiável, velocidade boa e preço acessível pra caramba. Não vai ser taxado. Vamos lá que agora é uma coisa que pode pegar a gente um pouco... Pode deixar o nosso PC um pouco mais barato ou pode deixar ele um pouco mais caro. Que vai ser a base dele. Bom, pra um PC de R$ 1.500, você já deve estar imaginando o que a gente vai utilizar, né? Kit Xeon. Exatamente, galera. Vamos utilizar Xeon mais uma vez. O Xeon é a salvação do PC game barato, cara. Enfim, a gente vai estar utilizando uma plataforma X99. Galerinha, é o seguinte. Essas placas mãe... Os kits em si, esquece. Esquece. Vai ser taxado. Kit completo vai ser taxado. Não tem como comprar o kit completinho. Tem que comprar separado. Pra isso, a gente vai ter que pegar a placa mãe X99, processador e memória. Eu vou te mostrar quais que a gente escolheu aqui pra caber nesse orçamento sem ser taxado. Mas, é fato. A base vai ser o kit X99. Se você olhar aqui comigo esse anúncio na Amazon, galerinha, compra internacional, você não tem custo extra, tá? O valor que tá anunciado aqui é o valor que você vai pagar. Não vai pagar nada mais por isso. Então, fica tranquilo em relação a taxas. Porque, assim, eu não vou falar que você não vai pagar a taxa. Porque, na verdade, o valor já tá incluso o valor do tributo aqui, tá? E na Amazon, a gente consegue comprar esses produtinhos que já são inclusos a taxa mais barato do que no AliExpress, cara. Incrível isso aqui. Gosto bastante. Então, já fica ligado aí, cara, que vai aparecer muito produtinho que antes a gente comprava no AliExpress, aparecendo num preço melhor na Amazon. Talvez um pouquinho mais caro do que antes, obviamente, porque tudo vai ser taxado. Mas, saindo mais em conta do que no AliExpress, porque a taxa aqui na Amazon tá mais barata, vamos dizer assim. Enfim, a gente tem essa placa mãe aqui saindo a 309 reais. Esse preço aqui é legal pra caramba pra essa placa mãe aqui, se não for taxado. O problema é que ela tem um fretezinho meio salgado, né? Então, já tentou colocar aqui um fretezinho aqui, 110 reais. Então, a gente inclui esse frete aqui no valor aqui, e vai ficar cerca de 420 reais essa placa mãe aqui. Não é de todo ruim, precisa ser uma plaquinha X99, que vai colocar um processador bacana que eu vou colocar pra vocês. Só ficar de olho, cara, muito no nosso grupo de ofertas também, que é um grupo que visa ajudar muito vocês, cara, e vai ajudar bastante, ainda mais nesse período onde tudo vai ser taxado. Vai ser super importante você participar do grupo, porque lá a gente vai selecionar muito a D das ofertas, cara. E quando tiver uma promoção, por exemplo, aqui, com cupom de desconto, esse valor aqui, ó, tá vendo? De uma placa mãe X99 no AliExpress, pode ficar abaixo dos 50 dólares. Ficando abaixo dos 50 dólares, é ela que a gente vai comprar, vai baratear demais o custo, velho. Vai sair a 50 dólares, pra você que não sabe, vai torno ali de 250, 240 reais. Isso varia de acordo, realmente, com o dólar no dia. Ficando abaixo dos 50, cara, a gente vai mandar lá no grupo na hora, vocês vão aproveitar e pegar, tá? Já fica ligado, então fica no grupo de ofertas pronto pra esperar uma promoção. Porque, com certeza, com um cuponzinho de desconto, essa plaquinha aqui vai sair abaixo dos 50 dólares. Hoje já tá aqui em torno de 60, assim, mais ou menos, né? Saindo 277 reais. Se não fosse taxada, era um valor excelente pra gente comprar já hoje, mas como tá sendo, né? Vamos fazer o quê? Vamos ficar com ela no radar, ou, mais uma vez, aquela opção aqui da Amazon. Já tá precisando agora? Não, vai na Amazon, cara. Tá valendo a pena pra caramba também, né? Um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Então já fica essas duas dicas aí de placa mãe. E a gente vai utilizar um processador que é considerado por muitos o melhor custo-benefício de Xeon pra jogos, cara. E eu digo a verdade, eu acho que também é o melhor custo-benefício. Claro, tem alguns melhores. E aí vai ficar pra outros vídeos pra você poder me acompanhar, outros melhores, montando PCs melhores ainda nessa plataforma. Fica até de dica depois pra upgrades nesse PC. Mas hoje a gente vai utilizar o processador Xeon S5 2640 V3. Processadores com o melhor custo-benefício, cara, porque ele entrega muito, cara, muito, por custar tão pouquinho, ele custa menos de 50 reais. Cara, eu não tô zoando. Hoje aqui mesmo ele tá saindo a 38. É menos de 40, inclusive, né? 38 reais. Pelo que ele entrega, você ainda pode fazer um logo no Turbo Boost. Pô, cara, sensacional demais. O bichão é brabo. O bichão é brabo. Pode pegar sem medo. Obviamente você não vai ser taxado. Pode até fazer estoque de 2640 V3. Tão barato que tá esse aqui. A gente vai precisar também de um cooler. Um cooler bacaninha, né, cara? Pra poder resfriar. Esse aqui já dá conta de resfriar tranquilamente o 2640 V3, tá? Tem dois hitpipes. Além de ter um RGBzinho, o PC Gaming fica legal ter um RGB, né, galerinha? É um coolerzinho mais básico, é padrão, mas dá conta de resfriar muito bem, tranquilo aí o 2640 V3, que não é esquentado não, tá? Um processador bem interessante. Bem de boa. E com isso, a gente chega na parte das memórias RAM. A gente vai pegar aí dois pentes de 8GB, totalizando 16. Tá saindo com preço legal essas aqui da Jaser, meus amigos, DDR4, 2.666 MHz. Você pode até buscar, por exemplo, a de 3.200, caso no futuro você queira mudar a sua plataforma de Zoom pra Ryzen, por exemplo, ali, né? Sei lá. Já tem uma memória de 3.200 MHz, né? Já que Xeon vai pegar aqui no máximo, né, o 2640 V3, por exemplo, nem chega a pegar os 2.666. Então nem faz sentido ter mais do que isso, mas você já pode pegar pra você já ficar pronto pro pre-grade também pra processadores que aceitem memórias com frequências maiores, tá? Ficando um preço excelente, tá? Com dois pentes aqui, ó, 95, 95. Ficando um preço aí abaixo dos 200 reais, né? Aqui, no nosso caso, a gente vai utilizar essas aqui saindo 88 no nosso orçamento, beleza? Dois penteszões desse aí. E o que vai pegar agora, galerinha? Pra deixar o nosso PC Gamer é colocar uma placa de vídeo decente, uma placa de vídeo que vai ser capaz de rodar todos os jogos da atualidade em Full HD. Eu não tive alternativa a não ser buscar uma RX 580. Sim, vai ser RX 580 mais uma vez. Mas ela é o melhor custo-benefício, cara, porque ela é barata e ela roda todos os jogos da atualidade, velho. É legal, entendeu? Vamos mostrar os testes pra vocês e pra você conferir que realmente vale a pena essa camarada aqui, Bess. E mais uma vez eu vou indicar pra vocês aqui, galerinha. Comprar, por exemplo, aqui, ó, na Amazon. Na Amazon você vai pegar ela num preço interessante, 499 reais e não vai pagar nada mais por isso. Quinhentinhos por essa placa de vídeo tá num preço legal. Até porque aqui no Brasil uma placa de vídeo nesse valor aqui de 500, 500 e poucos reais você só vai achar RX 550 que é infinitamente inferior. Roda muito menos jogos com qualidade muito abaixo do que a 580. Vai por mim, não pega 550 no Brasil. Se tiver querendo comprar placa de vídeo vai na 580 aqui ou gasta mais, velho. Ou então já pega uma 1650 aqui no Brasil, uma RX 6400 que tem a mesma performance aqui, ó, da nossa 580. Só que vai te custar o dobro do preço, né? Essas placas de vídeo custam cerca de mil reais no Brasil. A 580 tá saindo quinhentão na Amazon um preço legal que você não vai pagar nada mais por isso. Infelizmente não é mais dos 300 que a gente pagava no AliExpress, mas fica numa margem de preço boa ainda pra gente manter um PC que vai literalmente sair na casa dos 1.500 reais, mano. Pô, não tem do que reclamar. Só pra mostrar pra vocês mesmo aí o nosso orçamento final. 1.566 reais pra ser mais justo, mas tá na casa dos 1.500 reais você pode fazer um ajustezinho outro ali. Mais uma vez, entrando nos nossos grupos de ofertas, nos nossos grupos de promoção, você pode aproveitar o que tem de melhor e baratear muito mais esse PC, cara. Porque tá sempre tendo oferta, sempre tendo promoção e quando tem promoção e oferta, lá no grupo que você vai pegar, então já entra, participe, fica de olho nas ofertas também, tá certo? Então agora que você viu o nosso orçamento, eu quero te mostrar que esse PC roda tudo mesmo, galerinha. Se liga nos testes, se gostou desse vídeo já de uma vez, deixa o like, não esqueça do like e da sua inscrição que é muito importante. Tamo quase chegando em 100 mil inscritos, tá certo? Antes de mostrar os testes, se inscreva no canal e bora lá. Começando os testes aqui então, galerinha, no Valorant, aqui com 2640V3 e RX 580, me desculpa, ali eu coloquei sem querer errado ali 550, mas é a 580 que estamos aqui no vídeo, tá? Vocês podem ver que a gente vai pegando uma média, cara, acima de 240 quadros por segundo, né, velho? Claro que isso vai variando um pouquinho do andamento aqui do mapa que você tá no jogo, mas é sempre acima dos 200, uma média de 250 quadros por segundo, ficou bem legal aqui o desempenho no Valorant, você vai conseguir ser extremamente competitivo com essa configuração e uma configuração que ficou barata num custo-benefício acessível pra todo mundo aí, mesmo com essas novas regras que infelizmente foram nos impostas, né? Mas é um bom PC, você pode até mesmo utilizar aí um monitor 144, 180 Hz de boa. E por falar em monitor 180 Hz barato, custo-benefício, tem vídeo aqui no canal, eu deixo aqui na descrição também se vocês quiserem, mas é um monitor que cairia muito bem pra essa configuração aqui. Também aqui, rodando também aqui na mesma qualidade, cara, a gente tem o nosso querido Spider-Man, tá? Olha aí que bacana também chegando a pegar cerca de 60 quadros por segundo aqui também de média, né? 61 nesse exato momento. Tô fazendo o teste aqui mostrando pra vocês nas partes que é mais pesadas aqui, né? Que é você navegando um pouco aqui dentro da cidade, carrega muito NPC, muita textura, acaba pesando um pouquinho mais no jogo, por isso que eu gosto de fazer esse teste nessa parte aqui. Mas, vocês podem ver que apesar da nossa querida 580 estar no gargalo, né? Obviamente, ela é o gargalo do sistema, ela consegue empurrar muito bem o 2640 V3, fazendo com que a gente tenha esse jogaço, né, AAA rodando a 60 quadros por segundo aí, bem bacana. O intuito desse vídeo, galerinha, é ajudar a galera mais necessitada que tem pouca grana pra montar um PC que seja decente, que rode todos os jogos aí da atualidade e ser feliz se divertindo. Infelizmente, o governo aí acabou, né, esguelando a gente aqui mais uma vez, a gente que é consumidor aqui paga o pato, mas a gente vai tentar se adaptando aí a essa nova realidade, tá certo? E a partir do dia primeiro, a gente vê como as coisas vão acontecer de fato, de verdade. Então já fica ligado no canal pra não perder todas as novidades, promoções e ofertas e tudo mais, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui! 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 Fui!